No requerimento de número 2389, o vereador Gustavo Peta fez diversos questionamentos sobre o atendimento do Centro de Referência Especializado em IST, HIV e AIDS. O Centro de Referência é um exemplo, inclusive, de gestão pública para muitas cidades. É um centro construído historicamente por muitos profissionais da área de saúde, por médicos, enfermeiros, usuários. É uma referência já antiga. O problema é que chegam informações que faltam medicamentos, que faltam, inclusive, preservativos, que faltam os utensílios básicos para uma política de prevenção em relação a essas doenças que são sexualmente transmissíveis. Então é muito importante que haja condição para que esse trabalho, que tem uma história muito rica na cidade, continue funcionando. Então o requerimento é para perguntar todos os itens de medicamento a preservativos, a número de funcionários, para saber como está funcionando o Centro de Referência. O parlamentar ainda quer saber como é o treinamento dos funcionários que lidam diretamente com o público. Os próprios funcionários públicos precisam ter um treinamento, uma capacidade de lidar com uma situação tão vulnerável que as pessoas vivem, principalmente quando identificam uma doença sexualmente transmissível. Então é muito importante que haja todo esse preparo, esse treinamento, essa condição para o trabalho se exercício.